Música 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 Oi gente, eu estou aqui na Rádio Trang Eu acabei de perceber que o meu esmalte é da cor das paredes da rádio Estou muito feliz, estou me sentindo em casa Rádio Trang, e aí galera Está começando mais um Papo Trang Para começar muito bem essa semana Segunda-feira aqui na Rádio Trang e assim Com muitas novidades e hoje pela primeira vez Estamos recebendo ela Sofia Abraão Muito feliz de estar aqui começando essa semana Maravilhosamente bem com vocês Conta pra gente, esse som aqui Sofia Sou fatal, está bombando já É o meu single de trabalho Sou fatal, uma música do Dano Reis Ele comprou especialmente para mim Ah, meu Deus Então é um sonho realizado Poder fazer essa tour Nas rádios, divulgando a música É muito legal, mas mais do que isso É muito legal ter uma música que proposta pelo Dano Que você é fã né Que eu sou fã Então é uma junção de coisas muito legais e positivas Em torno dessa música E você também é atriz Quem acompanha essa carreira Sim, sim Há algum tempo já sabe que você fez Rebeldes Malhação e muitas outras coisas Conta pra gente um pouquinho dessa experiência E quanto que foi essa migração pra música também né Então eu comecei atuando aos 16 anos Em Malhação eu era modelo Eu comecei a modelar com 13 E aí passei por um acaso Eu fiz um teste pra TV Que era pra Malhação Pra minha personagem Filipa E aí comecei a atuar também Me apaixonei por esse universo de atuação E comecei a estudar Comecei a decidir que era isso que eu queria mesmo Mas eu senti que eu tinha Eu senti que era o meu caminho E comecei a me dedicar Fiz vários cursos Fui procurar a parte teórica da coisa Ah, entendi E a partir daí Outras portas foram se abrindo Inclusive a de Rebelde E a música entrou justamente no projeto Rebelde Eu cantava em casa, de brincadeira Eu tocava violão Com as cifras que eu tinha na internet Finalmente em Rebelde eu comecei a encarar a música De uma maneira mais profissional Eu entrei no estúdio pela primeira vez Eu gravei um CD pela primeira vez E subi no palco Que eu acho que foi o divisor de águas da minha vida Assim, desde então Rebelde foi um sucesso do começo ao fim né Nossos shows pequenos tinham 5 mil pessoas Era uma... Era uma loucura Foi uma loucura Foi um fenômeno que mudou a minha vida Era o pessoal, a sua equipe Tudo que tá junto Tá curtindo isso tudo Agora que você tem pra novela Tá tendo espaço pras duas coisas Pras duas coisas E eu acho que eu consegui formar um time muito bacana E eu acho que isso é... Acho, não Eu tenho certeza que isso é o principal, assim É uma equipe Apesar de não serem todos da minha família Se tornou uma equipe muito familiar, assim Que dúvida A Isabela quer saber quando vai ter show no Rio de Janeiro Pediu pra você mandar um beijão pra ela Isabela É... No Rio A gente vai pra BH agora Dia 2 de Julho Após BH provavelmente Curitiba E depois Rio de Janeiro A gente ainda não sabe as datas de Curitiba e do Rio Por enquanto Por conta das gravações da novela Mas assim que tiver nas minhas redes sociais todas Vão acompanhar É, vão estar Aí notícia boa E tem um nome que você trata seus fãs Qual é o nome? Tirolipos Tirolipos Por quê? São os Tirolipos Em Rebel a gente tinha umas brincadeiras, assim De backstage De se chamar de apelidos Ai... Tepenico Tiro... Trico Tinha brincadeiras, assim Que a gente se chamava E algum dia A Gabi da produção me chamou de Tirolipa Aí eu coloquei no Twitter Oi Tirolipos Vocês são meus Tirolipos E eles piraram, assim Nem precisei incentivar muito ali A partir do momento que eu já chamei de Tirolipos Eles já se autonomearam Tirolipos Criaram a Tirolândia Ai meu Deus É, fundaram um país Vamos dominar o mundo Ainda temos essa promessa Sim E se você gosta da forma que você olha muito Oh baby, você deveria ir e se amar E se você acha que eu estou E se você está segurando E se você está segurando Alguém 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 Aí Justin Vai Justin Vai Justin E agora vamos agradecer a sua galera Os pirulipos Como é que é? Tirolipos Vamos ficar trocando Tem gente que chama de pirulito É, pirulito Porque a gente tá Deu TT Brasil E muita coisa pintando, Sofia? Ah, bastante O foco agora, sem dúvida, é a turnê Mas a gente não pode esquecer dos próximos passos Depois de Sou Fatal Já estou pensando nos próximos singles Nos próximos clipes A máquina não pode parar de girar Agora vamos saber da máquina de composição Você gosta de escrever? Ah, gosto bastante Gosto bastante Gosto bastante Inclusive tem um trabalho meio O lado B, autoral Mentira Talvez eu... Eu estou pensando em ver se eu vou divulgar Imagina Eu ia falar, não faz isso não, divulga Ai, eu estou pensando em Divulgar Divulgar Ai meu Deus Eu sei que não é o momento agora Mas daqui a breve será Segredo Vou te revelar Tcham Tcham Tcham